Música Se você for construir, se todo mundo pensasse assim, ele ia evitar muitos problemas, certo? A gente está fazendo aqui, mas nós temos já uma construção pronta aqui do lado, certo? Qual que foi a nossa preocupação? Olha, o rapaz está com a parede dele pronta aqui, certo? Se você for construir, como eu disse para você, o que você não quer para você, também evite provocar algum prejuízo para o seu vizinho, para o seu próximo. Então o que eu fiz aqui, certo? A gente passou quatro demão, certo? Do impremiabilizante aqui na parede do vizinho, legal, ó. Quatro demão, vendo de fora a fora, a parede dele já está revocada, já até pintou. Ele não está morando em uma casa ainda, mas a gente vai fazer a nossa obra aqui. Nós nos preocupamos com isso, certo? Gastamos aqui, foi duas caixas, né, Flávio? Então gastou duas caixas, ó. E fez a parede dele aqui, tem mais ou menos aqui uns oito metros, mais ou menos, salve o erro, uns oito metros, certo? Não ficou tão caro, uma mão de obra aí foi, eu acho que foi um dia de trabalho para passar todas as quatro demão. E o vizinho não vai ter problema mais para frente de vir aqui reclamar com o cliente nosso aqui, que está molhando aqui a casa dele, que deve ser a sala, a parte da cozinha. Então ele não vai ter esse problema. Então é uma coisa que eu já estou passando também no meu vídeo sobre isso daí. Vai construir, se preocupe com o seu vizinho, se preocupe com o seu próximo. Se você, se tiver alguma situação com você também, procurar amenizar, porque a casa que você vai morar, os vizinhos, quantos anos você não vai morar numa casa, os vizinhos, esquerda, de direita e da frente, você vai estar vendo eles todo dia. Então se preocupar com eles, legal, para poder viver bem.